Boa noite a todos, aqui clube do ADC, campeonato social, dando início, jogo de TQV versus 1%, primeiro campeonato de futebol social aqui do clube ADC do Vale, o tempo será 20x20, com descanso de um tempo para o outro, lógico, é normal. Bola dos pés do time, 1% que sai com a bola. No começo eu vou me embananar um pouquinho com o nome pessoal, mas com o tempo eu vou decorando. A maioria eu conheço, quem não conhece está aqui na minha prancheta. Fabrício, Alejandro, Begheba, não vai ser difícil não. Vai ser acionado o cronômetro e vai começar o jogo. Começa o jogo, quem deu a saída foi o time do 1% deu a saída de bola. Toca a bola, Fabrício, para Negeba, Negeba, Fabrício, não é Fabrício, que lá é outro rapaz. A bola, a bola está murchada, tem que trocar a bola. Bola com o time do 1%. Alejandro é goleiro. Camisa 18 é Richard. Cabrício, Negeba. Sobra aqui pro goleiro Do TQV Lucas Lucas Pedroso Acionou o ataque Tira a defesa do time do TQV Brigado no lado direito No meio de campo Bola com 1% É um acostumado com os times Aqui vai demorar um pouquinho Bola no ataque Defende o TQV 1% Bola dominada Vai sair lá na linha de fundo O retorno pro time do TQV Lucas, goleiro Lucas Davidson E o gol do fora Retorno para o TQV Tem que ver Não é tem que ver Tem que ver Fala tem que ver porque tá abreviado Lucas David Otávio Não é Otávio que é lá Que não é outro rapaz Fala raspado de cabeça Vai sobrar pro camisa 18 Richard Pra fora Lucas Otávio Tentou fazer o passe Foi pra lateral A regra aqui A cobrança é com o pé Igual do Putsal Acha um Marcel Marcel Vira pro gol 1% Pega o goleiro Lucas Otávio Marcel Preparou Cortou Fintou Pisa na bola Perdeu Pra defesa Do 1% Fabrício Certou pro gol Fora Tiro de retorno Pra Lucas Abre o jogo Lucas Tentou fazer o passe Não deu Saiu aqui pra lateral Tá bom Abre lá Abre lá Negueba Fabrício com Negueba Fabrício de novo Camisa Bateu pro gol Fora Camisa 27 É Tafarel O nome dele é Tafarel Não sei se é novo ou é apelido Mas ele me disse que é Tafarel Otávio Ela lá no ataque No peito No chão Fabrício Camisa 11 É Jefferson Negueba Bateu pro gol Fora Tiro de retorno Pra Lucas David O gol Tipo tímido 1% Retoma Otávio Tarvinho traz Faz velocidade Faz contra-ataque Marcel Bateu pro gol Pra fora Valeu Valeu Retorno Para Alejandro Saiu jogando Com Negueba Voltou Com Negueba Calma Davis Calma Davis Vai Saiu pro gol Bateu pro gol Fora Escanteio Para um 1% Bola pro camisa 11 Chutou Fora Jefferson Tentou fazer o gol Tentou finalizar Mas a bola foi pra fora Tira 1% Domina Negueba Negueba domina Jefferson Lateral Lateral 1% Negueba É aqui É você Marcel Tafarel Tentou jogar Não deu Voltou pro time Do Tentou Finalizou pro gol Foi pra fora Camisa 23 Ficou pro gol Foi Davidson Ai Tioquinha Tá sim pra frente Negueba Vamos dar uma portadinha 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 Vai depoitar Marcel Domina Negueba Fabrício Tentou fazer a finta Não deu Marcel retomou Otávio Impôs Chutou Chutou Bloqueado Jefferson Negueba Camisa 27 Tafarel Parado lá Esse Hélio deu falta Mas o rapaz Tá caído no chão Tá lá Um corpo Estendido no chão Foi nada Já levantou Era Jefferson Que tava caído no chão Mais bola Vai ficar Pra quem Guarda O Hélio Deu É só apertar O doente Virado aqui Bateu Pega Alejandro Boa David Davidson Cabeça de três Boa David Dá pra apertar Dá pra apertar Isso Ataque Já pega O goleiro Lucas Padrão Boa David Vem Otávio Vem Otávio Vem Otávio Vem Otávio Vai sair o gol Gol 1% Vem de cabeça Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Bora David Bora Tá bom David Tá bom Tá bom Tá bom Bola 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 Escanteio 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 para o tem que ver Dominou Otávio Bota Vem Otávio Vem Otávio Vem Otávio 1% Dominou Bateu Dependeu Lucas Lateral Tem que ver Lateral 1% Agora Negueba Negueba Fora Negueba Davidson Otávio Otávio Bateu Bora Valeu Marcel Boa Marcel Boa Otávio Fabrício Vem quem dominou lá Jefferson Lateral Pro time Do 1% Bola BB Vitor Camisa 23 Henrique Dentinho Tem que ver Bola Marcel No ataque Retorno Pro time Do 1% 8 minutos De jogo 1 a 0 Para o 1% Bola Bola Com Negueba Corta Zaga Tem que ver Jefferson Dentinho Tira de cabeça Richard Marcel Tentou fazer o passe Não deu Sobrou Para o 1% Pegue o jogo Tabelou Otávio Marcel Bateu Bora Lateral Para o tem que ver Tem que ver Camisa 10 Luiz Henrique Vai lá fazer a cobrança Otávio Bola foi dividida Otávio Com o zagueiro Bola com o Legueba Chutou no Otávio Já cobrado Já cobrado Lucas Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique Espera opção Abri Tira de cabeça Bola com o Jefferson Bateu Tira de retorno Para Lucas Bola Bola já está no campo de ataque Eu tenho que ver Chutou para o gol Bora 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 Paulo César Minha caneta não sei nem foi Paulo César Fabrício Dentinho Luiz Henrique Richard Marcel Abriu Bateu Desviou para o escanteio Escanteio para o tem que ver Cobrado Tira a zaga Corta Fabrício Bola dividida Saiu aqui em lateral Dentinho Luiz Henrique Dentinho Lucas Goleiro Lucas Dentinho Luiz Henrique Tável Corta Richard Vai sair na cara do gol Defendeu Lucas Tiro de canto Para o 1% Ele sabe jogar Já foi profissional Ele já foi profissional Já jogou no Internacional Agora ele parou Falando aqui Falando aqui que o goleiro Lucas Já foi profissional Jogou no Internacional Na base do Internacional De Porto Alegre Bola com o Fabrício Bola parada para um por cento Bola com Fabrício Oi, já voltou Aqui é tudo rápido Fabrício Jefferson Jefferson A menina protege Eu vou com o Fabrício Jefferson Babrício Bola com o César Bebê Bola pegou na mão de Otávio Bola parada para um por cento E Marcel Você mesmo deixa pra cá Aqui ó Retorno para Lucas Aí no meio O tímido tem que vir Correu Tira e bate Tira e bate O Victor dominou Virou lá Para Luiz Henrique Marcel Marcel Tenta passar todo mundo Não dá Perde Na cara do gol Defendeu o goleiro Lucas Dentinho Marcel Marcel quer jogar sozinho Tiro de retorno para Lucas Agora foi lá Para o meio do mato Vinte e três Vitor Vitor Marcel Vitor O chão levou a falta O chão levou a falta O vinte e três Arruma para bater Camisa onze Marcel Marcel mesmo Marcel O dentinho Tiro livre e direto Goleiro Alejandro Arruma a barreira Autorizado Correu Marcel Bateu na barreira Lateral Tem que vir Saiu Alejandro Pintou Foi pintado O goleiro Sobrou para o Marcel Marcel e Negueba Divide Lateral Para o tem que vir Lateral aqui é cobrado Com os pés Meu irmão Voltou aqui com o dentinho Dominou Preparou Fez o passe Voltou ainda com o time Do 1% A bola foi para fora Pro gol Foi desviado Escanteio Triscou na zaga Boa Luiz Camisa dez Luiz Henrique Pedindo substituição Aqui Ninguém quer ir Foi o que? Me chamaram Quem chama aqui sou eu Escanteio A bola continua O ataque do time Do tem que ver Bola contável Tentou finalizar Não deu Foi o Luiz Henrique Vai na área Marcel Você vai na área Na área Marcel A mesa dezoito Richard Valeu Valeu Retorno para Alejandro Doidão Davis Doidão Doidão David De seu lado aí David Ei Ei Qual que é o nome desse cara Dezoito André Bola com 1% Tirou a defesa do time Do tem que ver Lateral Aracaio Negueba Dentinho Diminou Chutou A defesa bloqueou Voltou para Luiz Henrique Otávio Corta a defesa do 1% Lucas Luiz Henrique Camisa 13B Fabrício Fabrício Retorno para o tem que ver Retorno para o tem que ver Retorno para o tem que ver Retorno para o goleiro Lucas Marcelo Marcelo Eu acho que já está posto Esse cara é meio terrível Bola com o mal Cesar Sobrou para Jefferson 3 Davison 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 Vai cobrar lateral Marcel Dominou Tentou a finta Não deu Voltou com o dentinho Obrigado aqui Vem com Camisa 18 Richard Richard Roder Roder Retorno para o Lucas no ataque, Fabrício põe no peito domina na cabeça, no chão tentou fazer o passe, não deu o lateral para o 1% 1% Jefferson Fabrício bateu bateu no Otávio Alejandro Fabrício Fabrício Corta David Fabrício de novo vai sobrar para o goleiro Alejandro 20 minutos cravado terminou o primeiro tempo